gente tamo aqui na estação do meia aqui na zona norte do rio de janeiro estação é do ramal de deodoro olha é é é O próximo a gente pega, tá? Abri a porta eu vou parar, eu já peri. Gente, esse é o trem de japeri, né? Só que ele, como já é sábado, ele é parador, ele para em todas as estações. Esse é o trem chinês, gente. Gente, esse aí está indo para a central do Brasil, né? O trem chinês é esse. O trem chinês é esse. Essa é a relação à rua, né? Jumbo, né? Um dia será um período. Fala, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Então é desistente, vamos usar com ela.